Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero começar pedindo desculpa pra vocês por quê? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas no Brás, tá? Eu fui no Brás com a intenção de comprar uma peça em específico. Não sabia que eu ia dar louca e comprar várias e que ia render um vídeo de comprinhas. Então, toda vez que eu comprava, eu não pegava cartão, não pegava nada. Então, eu não sei dizer pra vocês exatamente aonde eu comprei as peças. Só peguei um cartão de uma peça. Então, eu comprei no Shop Tears, no Valtier Premium, no Valtier e no Porto. Se eu não me engano, foi nesses três shoppingsinhos. Gente, Brás é vida, sério. Se você for a primeira vez, você vai ficar super louca. Foi a primeira vez que eu fui, então eu tava meio alucinada, assim. Sabe criança vendo lojas de brinquedo? Eu tava assim no Brás. Realmente, as roupas têm um preço muito bom. Nem sempre a qualidade da peça é muito boa, o tecido e tudo mais. Mas, pelo preço, eu acho que vale muito a pena. Fiz algumas comprinhas. Não foi muita coisa, porque, como eu disse, eu levei pouco dinheiro. Quase todos os lugares que eu fui não aceitava cartão. Ou então, eles queriam colocar 8% em cima da compra que você fizesse. Então, leva dinheiro, porque é muito melhor pra você. Como eu tava com pouco dinheiro, eu levei 200 reais, eu acabei comprando poucas coisas. Mas, vamos começar. Comprei dois cintos que eu estava namorando na C&A há muito tempo, gente. Há muito tempo. E eles são iguaizinhos os que tem na C&A. Só que cada um na C&A custa 40 reais. E eu comprei, eu tô colocando ele aqui no negócio. E eu paguei nesses dois cintos, 15 reais os dois. O primeiro foi esse. Olha que lindo ele é. Ele não é, tipo, total resistente. Mas, eu achei ele bem bonzinho, sabe? Porque, em 15 reais os dois, eu achei que valeu super a pena. Ele é muito lindo. Esse aqui, eu sei que foi no Shopping Porto. Mas, em vários lugares tinha eles. Mas, você tem que dar uma procuradinha. Porque, teve em uma outra loja, que eu vi a qualidade do cinto era um pouco melhor. Mas, era 25 reais. Então, você tem que dar uma pesquisadinha. Nunca compra direto no primeiro. Enfim, comprei esse cinto. E o outro que eu comprei era o que eu mais queria. Esse aqui também tem na C&A. E também custa 40 reais. E eu paguei, deixa eu ver, 15? 7,50 em cada um. Olha esse cinto que coisa mais linda. Ele é esse cinto transparente, que tá super em alta. Eu comprei os dois pretos, porque é o que eu mais uso. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, esse aqui é bem, 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 bem fraquinho. Não tem, assim, a qualidade. Mas, pra fazer umas fotos, assim, no dia a dia, super vai me servir. E foi 15 reais os dois. Vamos começar com as peças. Eu vou colocar aí, é, videozinho no corpo de cada peça. Eu comprei um vestido, que esse aqui é o que eu tenho, um cartãozinho. Que ele é o Box 35 no Shopping Tears. Que fica na rua Haneman 355. Gente, não sei falar, mas é lá no Brás. Tudo ali. Tudo você entra em um e sai na outra rua e já entra no shopping. Enfim, foi nessa loja. Esse vestido custou 35 reais. E tudo que eu comprei, vocês vão ver que é listra e bolinha. Porque tinha muita coisa lá de listra e bolinha. Só que ele ficou bem grande em mim, então eu ia usar ele na festa da Gabi, que já passou. Mas eu nem vou usar mais, porque ele ficou bem grande. E eu não tenho como apertar, tipo, de pressa. Ele é pretinho, em cima. E aqui, ele tem uma abertura. E ele é todo de bolinha. E ele tem também o abadinho. No corpo aí, vocês vão conseguir ver melhor. Aqui não dá pra ver nada. Mas no corpo, vocês vão conseguir ver melhor. Eu achei o tecido desse vestido super bom. E, gente, 35 reais custou esse vestido. 35 reais. Na ceia, um desse ia custar, no mínimo, uns 180 reais. Então, assim, gostei. É uma peça super diferente. Comprei um conjuntinho, que foi uma das minhas peças favoritas. Esse aqui eu paguei 45. E, se eu não me engano, foi no Valtier. Não no Prêmio. No normal. E calma. Ó, ele vem a blusinha de bolinha, é óbvio. E a calça pantacur. Ela ficou um pouco grande, então eu vou pedir pra minha sogra cortar um pouco, pra ela ficar mais no meio da minha canela. Mas deu certinho. Eu pedi G. Esse vestido que eu comprei, ele também foi G. Ele ficou grande. Já esse daqui, sempre dá aquela agarradinha na coxa, na bunda, sabe? E uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Os números, os tamanhos das roupas do Brás são super pequenas. Super, super pequenas. Você tem que dar muita sorte de conseguir comprar. Porque são bem pequenininhas mesmo. Eu queria um short preto básico. Mas todos os GG's e G era tamanho, assim, P do Brasil. Comprei um body, que com certeza esse aqui foi, assim, o que eu mais amei. Esse aqui eu já comprei num boxezinho. Uma coisa bem importante que eu preciso falar em relação a isso é Vá cedo. Eu cheguei no Brás, era 10 horas. E todos os boxes do Valtier já estavam fechados. Todos, de verdade. Então, eu só comprei, tipo, em lojinha. E nesse boxezinho que tava aberto, por algum milagre de Deus. Mas vão cedo. Eu sei que eles abrem, tipo, 2 horas da manhã e já tá funcionando. Então, 10 horas pra ele já é, tipo, o encerramento. Então, eu comprei esse bodyzinho numa banquinha lá no Valtier também. Eu achei o tecido super bom, bem grosso, sabe? Ele é um bodyzinho bonitinho, de bolinha. Vocês tão vendo que eu dei a louca da bolinha. Esse eu comprei M, porque body é legal que fique mais justinho. E ele ficou super confortável no corpo. Não ficou nem tão apertado, nem tão grande. E esse aqui foi 20 reais. Eu achei o preço muito bom, porque o tecido é bem legal. Comprei uma blusinha. Essa daqui foi no Valtier Premium. Que lá tem umas roupinhas um pouco mais, sabe? Tecido melhor, um pouquinho mais caras também. Mas tem um tecido melhor. As lojas são bem mais arrumadinhas. São mais bonitinhas. Então, por isso que é Premium, né? E aí, esse aqui eu comprei lá. Esse cropped. Ele foi 15 reais, gente. 15 reais. Socorro. Olha que lindo. Vê se não é a minha cara. Escrito Polaroid. Ele é super largão. Eu achei lindo. Tinha várias estampas super legais. E várias bancas também vendendo dessas blusinhas, assim. Achei lindo. E aí, eu trouxe. Foi 15 reais. Esse aqui é tamanho único, tá? Só tinha tamanho único. Comprei um casaco que vocês vão surtar no preço desse casaco. Tinha algumas coisas em algumas lojinhas, assim, em promoção. Por conta, né? De tá chegando o verão. E o noverno já se foi. Então, tinha bastante coisa em promoção. E aí, esse daqui, eu tenho quase certeza que eu comprei no Shopping Tears. Tenho quase certeza. Que ele é um casaco lindo. Ele tem essa estampinha de quadriculadinho. E aqui na manga, tanto na manga como na borda, ele tem esse punhozinho, assim, de azul. E, gente, que casaco mais lindo. Por dentro, ele é forrado tipo com aqueles panos que não entra água. Mas eu não sei se esse aqui é impermeável, não. Mas por dentro ele é assim, tipo um plásticozinho. Não sei explicar. E por fora, ele é super quentinho. Eu tenho quase certeza que esse casaco é masculino. Ele tem um capuz. Eu achei lindo. E eu paguei R$35,00. R$35,00 nesse casaco. Dá pra acreditar? E pra finalizar minhas comprinhas, falei pra vocês que foi pouca coisa. Porque, né? Eu fui conhecer o Brás. E já comprei tudo isso. Quero ir lá, com certeza, mais vezes. E aí, essa daqui foi minha última comprinha. Essa daqui foi uma das comprinhas que eu mais gostei. Ela é um macaquinho. E ele é listradinho, tá vendo? Ele é como se fosse um blazerzinho. E aí, ele tem um shortinho no final. A única coisa que eu achei que ele poderia ser é um pouquinho maior. E essa partezinha que fica sobrando e que vocês vão ver ele aí no corpo. Ele poderia entrar um pouquinho mais, sabe? Tampar um pouquinho mais a parte da frente. Porque ele ficou bem na metade do corpo. E um problema também bem grande é que esse aqui é GG. E vocês estão vendo aí como que ele ficou super justinho. Super certinho no meu corpo. Então, o tamanho lá é super pequeno. Você tem que dar muita sorte. Ó, esse aqui é GG. E sabe quanto custou esse macacão? R$35,00 também. Você acredita, gente? Nossa Senhora. Eu fiquei super surtada no Brás. Com certeza eu vou voltar lá pra fazer mais compras e garimpar mais coisas legais. Sei que vocês vão perguntar. Jéssica, você vai deixar os brechós de lado para viver de Brás? Não, porque são lugares e modas e tendências totalmente diferentes. Brechó tem um tipo de roupa. No Brás é outras totalmente diferentes. No Brás eu acho que é mais a moda atual, sabe? No brechó você consegue achar coisas mais vintage. Se você gosta desses anos, assim, mais antigos. Entendeu? Eu achei o preço lá super bom. Esse macaquinho eu comprei também no Cheers. Com certeza eu acho que foi o lugar, assim, que eu achei as peças mais baratas. E é isso. O que vocês acharam das minhas comprinhas? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. Se inscreve no canal pra você não perder mais nada. Me acompanha lá nas minhas redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!